Música Isso é o que tem, foi a morte em casa Você não me dá, não me dá, não me dá Seu amor é de novo, é de novo, é de novo Seu amor é de novo, eu fui travando Daí é que eu vou instituir Isso é o que tem, foi amor de casa Você não me dá, não me dá, não me dá Música 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 Música